Dá tempo aqui, meu diretor do Recado, do telespectador? Vamos lá, então. Boa tarde, Nico! Essa é a Martina de 10 meses. Estamos acompanhando vocês aqui de Timóteo. Abraços. Que gatinha, né? É lindona, né? Flávia Borini. Beijo pra vocês aí. Ó, Flávia, é italiano aí? A Martina. Próxima! Dormiu? Neném dormiu. O fofurono... O fofurono que estourou aí, hein, Filipe? O fofurono... Nico, boa tarde. Esse é o meu filho Miguel, de dois meses. Ele tá aqui só observando você falar. Ele gosta de assistir vocês. Você dois meses, Alain. Fica ali, vamos falar baixinho. E quando eu grito, hein? Como é que ele deve ficar, hein? Misericórdia. Não assusta não, neném. É o Miguel. Não assusta não. Um beijo pra você aí, Poli. Para o Miguel. Só não falou onde é que ela tá, né? Nem qual bairro, nem cidade, né? Aí, assistindo o Balan Geral. Olha lá. Boa tarde, Nico. Te assistindo aqui de Itaipé pelo celular. Manda um balanço pra nós. Tá todo mundo... O pessoal fica com o celular na mão, sim, Lamoni. Olha, no meio das plantações de café lá em Itaipé. Todo mundo assistindo. Balança aí, Itaipé. Tamo junto. Um beijo pra Edna. Um beijo pra vocês aí no Itaipé. Próxima. Aí. O outro já reclamou que não tem feijão. Não é feijão, não. É frango com batata. Rapaz. É um frango com batata? É rabada? É rabada. É verdade. É verdade, é rabada. Você gosta, Bebiano? Ô, Nico. Boa tarde. Que Deus abençoe o seu dia. Nico, vamos almoçar? Vamos. E coloca, como chama lá? Agrião. Você põe agrião junto no prato, assim. É, menino. É, não era misturado, não, Bebiano? Você coloca duas colheres de rabada. Um pouquinho de arroz. E o agrião por cima, hein? Que feijão, isso aqui. Não come com feijão, não, Gabigol. Ah, feijão. Nossa, Deus. Unição. Ô, luta, hein? Boa tarde, Nico. Meu almoço foi de... Hoje foi salgadinhos que recebi ontem no meu aniversário. Só não lhe convidei porque foi surpresa. É, né? Abraço a você e sua equipe. Você sonota mil, Mário de Patinga. Olha lá, comeu salgadinho na hora do almoço, Lamonier. Né? É.